90 mil vagas de cursos profissionalizantes vão ser oferecidas para quem está cumprindo pena. A ideia é qualificar essas pessoas para facilitar o retorno ao mercado de trabalho. Trabalhar. Essa é a palavra de ordem para a Deuzilene. Depois de passar mais de um ano presa, sob regime fechado, ela passou a fazer parte de um programa de ressocialização do Distrito Federal. A copeira ainda cumpre pena, só que agora em regime aberto. Aqui ela ganha um salário, que ajuda nas contas de casa e ainda reduz a pena. O salário que eu ganho aqui ajuda muito a minha família, porque a gente quando sai do presídio sem emprego, a gente vai bater numa porta sempre as portas fechadas para um ex-presidiário. Três dias de trabalho da Deuzilene rendem um dia menos de pena a cumprir. E quanto mais se aproxima do fim da pena, mais ela se preocupa com o futuro. Deuzilene sonha em arrumar um emprego quando sair da prisão. Eu já fiz vários cursos aqui dentro mesmo, fiz postura, imagem e word. Então é assim, é uma coisa boa para o meu novo currículo quando eu sair daqui, né? Porque aqui é um, é só um amparo que a FUNAP traz, né? Para a gente, quando acaba a pena a gente tem que sair. Então, eu acho que quando for bater numa porta, eu já tenho um. No meu currículo já vou ter vários cursos, né? Profissionalizantes, né? Então, eu acho que para mim vai melhorar bastante, né? Cursos como esse que a Deuzilene fez, também fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Segundo dados do Ministério da Justiça, a população carcerária do Brasil, até 2009, era de 473 mil presos. Quase 12 mil deles estão ali, no Complexo Penitenciário da Papuda. Um dos objetivos do Pronatec é qualificar 90 mil presidiários e ex-presidiários em todo o Brasil. Uma forma de garantir a ressocialização dessas pessoas e fazer com que esses muros façam parte apenas do passado delas. O que nós queremos é abrir as portas para o preso e para aquele que esteve em conflito com a lei, mas já está em liberdade, trazendo a ele qualificação profissional, trazendo a ele cultura, criando oportunidade para que ele volte ao convívio social e não volte ao crime. A assessora jurídica da FUNAP, do Distrito Federal, que é a Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, explica a importância de capacitar essas pessoas. Além da remissão da pena, essas pessoas recebem um salário, elas passam a ser provedores da sua família e também, como fator social, eleva a autoestima, profissionaliza e traz um benefício para toda a sociedade.